Música Fala galera do Youtube, beleza? Ale Ponteiro na área, bem-vindo de volta Rapaziada, fazer este vídeo aqui, que eu ando me perguntando muito aí sobre o jogo de pesca, o que está acontecendo, tudo E eu vim aqui para mostrar para vocês aí o porquê de algumas mudanças, o porquê da diminuição de vídeos, da diminuição de lives Principalmente relacionado a pesca, tá galera? Eu troquei na minha página aqui do Youtube, nos meus vídeos aqui Então uma coisa assim que eu quero deixar bem claro, é assim, o meu canal galera, ele nunca foi focado em pesca Eu comecei a jogar pesca depois que o meu canal já estava pronto, eu não criei o canal para pesca Diferente dos nossos parceiros que tem um canal só de pesca, o meu não, o meu sempre foi de jogos Jogos em geral, tanto é que se você pegar meus vídeos antigos, eu tenho um ARC, várias horas de live de ARC De GTA, de um monte de live, um monte de live, de vídeos, de tantos, eu trago jogos gratuitos aqui Em determinados tipos de gêneros, tá? Então assim, uma coisa que está me deixando muito desanimado galera, muito desanimado mesmo Porque assim, o que eu tenho a impressão aqui no meu canal, é que as pessoas só vêm aqui para sugar informação E não dá nenhum retorno, e quando eu falo em retorno, não é retorno financeiro Quem me conhece sabe que eu nunca pedi dinheiro para ninguém, né? Eu sempre fiz isso como um hobby Mas, pelo menos um like, né? Um like para ajudar Muita gente vem aqui, assiste os vídeos, tem uma playlist por exemplo de pesca Só de dicas, principalmente do FP, do Rússia também, né? E eu vejo lá, duas mil, dez mil visualizações, né? Pessoal agradecendo e não deixam um like E nós sabemos que no Youtube, para o seu canal subir o ranking, você precisa do like E as pessoas não tem a mínima disposição de dar um clique no like Assiste o vídeo e ainda depois me perguntam em live Eu respondo, nunca deixei de responder ninguém Sempre respondi, até quando não foi em live de pesca Eu respondo sobre pesca Quem me acompanha sabe Eu nunca deixei de responder ninguém As mesmas perguntas sempre, tem vídeo feito As pessoas não assistem E eu respondo na live, tá? Eu poderia muito bem falar, só não vou te responder Dane-se, sexy, dane E vai ver lá na playlist de dicas Para ninguém ganhar visualização Poderia muito bem fazer isso, mas não Eu respondo em lives, às vezes Vamos supor, picão, por exemplo, né? Que todo mundo tenha acostumado, para quem está começando Eu tenho lá, um vídeo só sobre picão Equipamento local de 5, 10 minutos o vídeo Ninguém vai lá ver, vai me perguntar em live E eu nunca deixei de responder e falei assim Não, vai assistir o vídeo lá e dane-se você Para ninguém ganhar visualização Eu sempre respondi Só que assim galera Uma coisa referente aos likes, a esse tipo de coisa O que eu quero mostrar para vocês aqui, tá galera? Até o RP fez um vídeo falando sobre isso E eu acho assim que é um pouco de falta de Eu vou ser bem honesto, tá? Não é 100% da comunidade de pesca não Mas é, vamos colocar aí 70, 80% da comunidade de pesca É muito mal agradecida, tá? Tanto ao RP, ao Diego Eu não vou nem falar por mim Vou falar pelos caras que são pró mesmo Que estão sempre brincando Porque eu jogo outros jogos Eu não sou focado só no FP Só em pesca Os caras não tem a mão de deixar um like para os caras Os caras tem um excelente tutorial O RP fez um vídeo falando sobre isso Eu estou de acordo Eu estou de apoio com ele Dá vontade de parar Eu tenho vontade às vezes Sabe de fazer o que? De ocultar todos os vídeos Eu não ganho dinheiro com o YouTube Para mim dane-se Se eu ocultar os vídeos Para mim dane-se Meu canal não cresce mesmo Ninguém dá valor Dane-se Eu vou tirar o conteúdo do ar O Fishing Planet não dá retorno Quando eu fui moderador Quando eu fui sponsor lá do RF4 A própria comunidade lá Com os traíra aí Que andava com a gente Traíra mesmo Um bom bando de traíra Vocês sabem de quem eu estou falando Me fizeram perder O sponsor lá Falando que eu fazia campeonato Para ajudar amigos Vamos se ferrar vocês Eu estou aí de saco cheio Dessa comunidade Principalmente dessa comunidade tóxica Pode sair do meu canal Vai embora Vai embora Vai embora No meu canal Não quero vocês aqui Prefiro ter Já falei Prefiro ter 100 inscritos Bacana Do que 8 mil de idiota Tá Então se quiser se inscrever Se desinscreva Não ganho dinheiro com o YouTube mesmo O meu canal Eu faço para ajudar E nunca pedir nada Em troca para ninguém Nunca pedir dinheiro Para ninguém Nunca falei Eu vou te dar a dica Só que você vai ter que fazer Uma donation Igual muitos canais fazem aí De fazer live fechada Para prêmio Para membros Só que paga para eles Ou vocês não sabiam disso Tem uma parte de cara Que faz isso E eu aqui não Gasto meu tempo Gasto minhas horas Gasto edição Vou pescar Vou fazer Pegar jogos gratuitos Não recebo nada De like Não estou falando de dinheiro De like E aí o que acontece Eu faço live de Fishing plant por exemplo Fishing plant 1700 visualização Aí eu faço live Por exemplo Estão brincando com o Apex Aí tem 5 dias atrás 132 visualização Eu faço live de pesca Tem 50 60 pessoas assistindo Eu faço live do Apex Tem 2 3 Que é eu Que está contando É o Lance Que está sempre comigo É o Gino É quem está comigo No Discord Não aparece Ninguém não Aquilo que eu falei Não é 100% da comunidade Os 30% ali 20% aparece Mesmo que não gosta do jogo Que é normal Mas vai lá Passa lá Ô Leandro Legal o jogo aí Mas eu não culto Eu vou sair Beleza Tranquilo Às vezes deixa até Deixa até like lá Só pra ajudar Esse é o tipo de De pessoa Que eu falo Que é a entre a 100 Que é a pessoa que Meu Era dar valor Pelo trabalho Que a gente faz Agora não Eu faço live de pesca Tem Cacetada de pessoas assistindo Não sei quantas mil Visualização Mais de Cacetada de like Eu faço qualquer outro jogo Ninguém vê Meu Posso falar uma coisa Sai do meu canal Se desinscreva Do meu canal Bem honestamente Dane Você não ganha dinheiro Com o YouTube Foda-se Se desinscreva Do meu canal Desculpa o palavrão Mas eu tô de saco cheio Memo Tô de saco cheio Mesmo Tá A gente dá um monte de coisa Eu tô falando por mim Tô falando por um monte De YouTube Aqui também Que faz Vídeo de dicas Também E vocês não tem a mãe De deixar um like No vídeo Vocês não tem a mãe De deixar um like No vídeo Não tô falando 100% Da comunidade Tô falando desse 80% Desse nicho De 80% Se não for até A 90% Pode considerar Os 90% Então assim Eu vou só Pra vocês terem uma ideia Eu vou mostrar aqui Apex Eu tô fazendo Apex Realmente Tô brincando Tudo isso aqui Beleza Aqui A última live Que eu fiz 219 visualizações 26 likes Vamos lá Vamos pegar aqui Fishing planet Carpa Prateada 1722 visualizações 113 likes Caramba né Que moral né Que ajuda Que vocês dão pra mim Depois de fazer vários vídeos Várias coisas Ajudar E se eu começar a fazer live Falar os caras Começarem a fazer perguntas Pra mim Falar assim Eu não vou responder Vai lá Assiste o vídeo Dane-se Eu poderia fazer muito bem Porque eu quero isso Que vocês estão fazendo comigo Com o meu canal Com o canal da rapaziada É isso É isso que vocês fazem Com a gente Vocês sugam E não dão retorno Então o que eu vou começar a fazer Se eu for entrar na linha De vocês Eu vou fazer o que Eu vou estar fazendo O jogo Vamos supor Vamos supor Que eu esteja fazendo De Fishing planet mesmo Eu vou estar pescando em mística Se perguntar sobre picão Eu falo assim Dane-se Tem um vídeo de picão Nova York Assista lá E se vira Porque eu já fiz Eu gastei tempo Eu gastei energia Eu gastei edição Assista lá Em vez de eu responder aqui Mas não O trouxa aqui responde Ajuda todo mundo E não ganha uma merda De um like Aí vocês perguntam Nossa Não faz mais vídeo de peça Por que Por que galera Por que que eu não faço Mais vídeo de peça Olha aí Olha isso aqui Olha isso aqui Até jogo gratuito Quando eu trago O jogo gratuito Tudo bem galera Galera pode pegar De outro canal Meu aqui 33 likes 300 visualização Pô Sabe Outro dia eu comecei A fazer lá Resident Evil Tudo bem que a galera Tem medo de fazer Não tem Não tem problema Tem medo Aquilo que eu falei Você não é obrigado A ficar assistindo aqui Mas pô Deixa um likezinho Se você curte o canal Se eu já te ajudei Com outros jogos Agora não Os caras faz Tanto fez como Tanto faz Aí sabe o que acontece Eu já peguei vários caras Assistindo outros jogos Com outros Youtubers Outros streamers Vendo Vendo live Eu peguei vários Vários desses caras Da comunidade Que fala aí Que tá aqui sugando Tá sempre perguntando Sobre Fishing Planet Rússia E caramba 4 Quando eu faço Outros jogos Não tá aqui Mas aí eu já vou Pra outros jogos Fico lá na surdinha Na vez que eu não tô Assistindo lá E não é nem me espionando Não Eu tô lá Porque eu gosto De assistir outros Youtubers Outros streamers Também Eu assisto também Eu vejo os caras Lá digitando Dando like Falando que o cara É bambambam E quando eu faço Aqui não tem a mãe De vir aqui Dar um like Aí quando eu faço Aí quando tem dúvida De pesca Vem aqui perguntar Pra mim Vai lá perguntar Pra RP Vai perguntar Pro Diego Vai perguntar Pra todo mundo Tem mais uma galera Que faz aí também Brasileiro também Que quase Pessoal também Não conhece Mas tem um monte Fazendo aí Fora os gringos também Então galera É o seguinte É o fim do canal? Praticamente sim galera Praticamente sim É fim de pesca? Não é fim de pesca Porque eu gosto De jogos De jogos de pesca Só que assim Daqui pra frente Eu vou fazer as lives Na Twitch Porque eu também Tenho problema com o Youtube O Youtube tá matando Queira Com o negócio de AdSense Vocês que acompanham Outros Youtubers Sabe que o pessoal Tá tudo saiu fora Pra Cube Cube TV Streamcraft Nimo Lá A Twitch O Youtube Não valoriza Gamer Eles são os mentirosos Eles são os safados Que eles roubam Roubam views Roubam inscrições Tá Só é Só sobe canal no Youtube Quem paga lá Que é daquela merda Daqueles grupinhos deles lá Tá Então Não dá pra fazer Conteúdo no Youtube Sem ser De treta Treta News Caramba Quatro News De monte de trouxa Que fica fazendo Enganando A criançada Principalmente Quando você faz o conteúdo Educado Com tudo com Sem ofensa Sem palavrões O Youtube Não valoriza Então assim galera O Youtube Não é Plataforma de Gamer Tá E por essas coisas Que eu tô falando agora E por outras também Que já vem acontecendo Também Eu cansei do Youtube Cansei do Youtube As minhas lives Vão ser só Tweet Só Tweet Eu vou deixar o link Aqui na descrição Tá o canal do Lança Meu Lança Também tá fazendo Também Pode dar uma força Vocês sabem Que eu sempre dei força Aqui Eu sempre apoiei E ajudei canal De quem tá começando Aqui no Youtube Se tiver começando O canal Lá na Twitch Pode falar comigo Que eu vou tá começando Também Mas eu ajudo Também Divulgo Também Só que lá na Twitch Tá galera As lives Vão ser todas Na Twitch Não vou fazer mais No Youtube O Youtube Vai ser bem esporádico Um videozinho De sei lá Deu uma coisa engraçada Lá na Twitch Eu posto aqui De 1 minuto 5 minutos Tá Então Eu peço a vocês Que vocês que gostam Do canal Não só de pesca Se inscrevam Lá na Twitch Tá Vou fazer live De outros jogos Não vai ser canal De pesca Tá galera Não é canal de pesca Canal de jogos Em geral Tá Canal de jogos Em geral Vai ter pesca Claro 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 que vai Vai ter Fishing Planet Vai Vai ter Rússian Vai Vai ter Eu tô com Vai ter atualização Do Ultimate Agora Eu vou fazer Só tô esperando Receber a Key Lá Pra mim fazer a atualização Tô com uma atualização Nova do SimFish World Que eu recebi Agradecendo já Ao pessoal Que me mandou Eu recebi ontem Uma coisa diferente Devil May Cry 5 Eu vou fazer Acho que hoje Já devo Devil May Cry 5 Provavelmente vou jogar Um pouco de Apex Aí depois eu vou jogar O Devil May Cry 5 Também Pra quem quiser Viver o jogo Que tá excelente Tá espetacular O Devil May Cry 5 Mas na Twitch Então eu peço Peço a vocês Não tô pedindo Pra vocês Fazer donation Pra vocês Fazer subscribe Tô falando Pra vocês Acompanhar Igual acompanha aqui Igual não Igual acompanha aqui Não Pelo amor de Deus Porque meu YouTube Tá Se for pegar o ranking Do meu canal Deve tá ridículo Deve tá horrível Eu agora Antes de tudo Quero agradecer A todos vocês Que sempre tiveram Comigo Independente do jogo Pra você Que sempre Teve comigo Independente do jogo Cara Obrigado de coração Você não precisa Me dar dinheiro Pra dar valor Tá Um like precisa sim Aqui no YouTube No caso Mas lá na Twitch Não Mas lá na Twitch É outro esquema Só mandar um oi lá Já beleza Tá bom Tá tudo Tudo de boa É que infelizmente O YouTube Precisa do like Pra subir o ranking Fora pagar lá Pra coja toda Lá pra aquelas Aquela turminha Aquele bololô Lá da YouTube Brasil Lá tem que Entrar no bololô Pra ser promovido Mas lá na Lá na Lá na Twitch Só dando um oi Lá já meu Já tô feliz Aço A você Que sempre esteve Comigo independente Independente do conteúdo Muito obrigado De coração O link tá aqui Na descrição A você Que sempre foi Da pesca E que se deu Um dane-se Pra que As outras coisas Que eu faço No canal O link vai tá Aqui também Se quiser De repente Começar A olhar Diferente A ser mais agradecido Pelo que eu já fiz Né É Que não é só De pesca não Viu Tem muita gente Aqui Vocês pensam Que meu canal É só de pesca Vendo conteúdo De Ark De emuladores De Android Vocês vão ver O que eu tenho De conteúdo Aí Vocês pensam Que meu canal É só de pesca Dá uma olhada Pra quem não conhece Meu canal Pega meus vídeos Antigos E ver Tentar 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 dar uma Profissionalizada Na parte Da Twitch Ganhar dinheiro Eu não sei Isso aí Pouco importa Isso aí A gente não sabe Nós não sabemos Isso aqui é uma Uma faca de dois gumes Não dá pra gente saber Então A vocês Que estão sempre comigo Muito obrigado Espero que vocês Me acompanhem na Twitch Também O link tá na descrição Vou deixar o canal do Lance Também Dá uma força Pra nós Que estamos começando Tem o Igão Lá Que faz também Na Twitch Tem o Thiago Tem mais a rapaziada Toda lá Não sei se O Seco O Cid Eu não sei Se o Tem mais Que tem lá Tem mais um pessoal Que tá fazendo também Agora me perdoa Se eu esqueço O nome de alguém Porque A gente começa A falar Mas fica nervoso E Esqueceu os nomes Mas obrigado Dá uma força Pra nós E se você quiser A partir de hoje Dar uma oportunidade Aí Em retorno E tudo Que eu já fiz Por vocês Pra quem Nunca deu Nunca deu valor O link vai tá aí também Você é muito bem vindo Também Eu não sei quem é quem Tá galera Eu não tô aqui citando Citando nomes Eu não sei quem é quem Eu não sei quem Que são os 30% Eu não sei quem Que é os 80% Eu não sei Então Pra mim também Pouco importa também Não preciso saber Quem é quem Eu só preciso Que vocês Dê um oi Um oi Aqui no Youtube Dá um like Faça um vídeo Lá explicando Sobre várias de pesca Lá sei lá Um monte De todos os conteúdos Os caras tão pedindo Pra mim fazer Tutorial sobre a feeder De pesca Por exemplo Não vou fazer Não vou fazer Enquanto não me der O retorno devido Em relação Não tô falando De dinheiro de novo Falando em relação A like A visualização Tá porque Não tem Eu vejo lá O canal O próprio RP Outro dia falou Eu vou citar muito RP Porque RP fez um vídeo Mais ou menos desse Explicando Porra meu Olha o conteúdo Que o RP tem Vocês tem que agradecer O RP muito Não tem nenhum canal No Youtube Que tem um conteúdo Que o RP tem Não existe Nenhum canal De Fishing Planet Igual do RP Pegando só o único Ele tem todas as únicas Do jogo praticamente Olha quantos likes Tem lá no vídeo dele Ah pelo amor de Deus Né gente Olha o Diego Lá fez no passo a passo Lá Você pode perguntando Pra quem tá jogando Recentemente Atualizando Igual eu RP O pessoal Rapaziada toda Mais outros Que fazem aí Vai atualizando Mais um PQP de um De um vídeo Que o Diego fez Olha quantos likes Tem lá mano Pela amor de Deus Galera Essa comunidade De pesca É muito ingrata E vou falar Pra você Mais uma coisa Meu canal do Youtube Não me dá retorno Não peço Dinheiro pra ninguém Se quiser desinscrever Do meu canal Você se sentiu fodidinho Porque eu tô falando isso aqui Dane-se Se desinscreva Do meu canal Porque eu tô falando Pras pessoas Que dão valor Pro meu canal E as pessoas Que dão valor Pro meu canal Que tão sempre comigo Sabe quem são Se você se sentiu ferradinho É porque você faz parte Desse nicho de 80% Que não dá valor Que não dá retorno E não dá um like Nem um like De consideração Não precisa botar lá Ô Você é mito Parabéns Não precisa Só um likezinho No Youtube E agora Indo pra Twitch De vez Nas lives Porque o Youtube Não tem condição De continuar fazendo Live no Youtube Tem o problema Também do AdSense O caramba A4 também O Youtube é uma droga Tanto é que todo mundo Saiu do Youtube Vocês estão vendo aí Quem acompanha jogos Jogos no geral Já está vendo Bom galera Mais uma vez Desculpa aquela porcentagem Que tá sempre comigo Não é pra vocês Esse recado E aquela galera Que ainda não deu valor Que não quis dar um valor ainda Se quiser aí É bem vindo também Lives na Twitch Meu link vai tá aqui Na descrição Como do Lance também Da rapaziada lá também Tem multi stream Jogos no geral Vai ter pesca na Twitch? Sim Vai ter pesca Porque eu amo pesca virtual Vai ter outros jogos? Sim Vai ter de tudo Vai ter de tudo Vai ter dia de pesca Vai ter dia de De outros jogos Vai ter dia de RPG Vai ter dia de tudo Vai ter dia de tudo Tá Bom Eu espero e aguardo vocês lá Obrigado por tudo Que já fizeram por mim Até agora A quem me acompanhou sempre aí No Youtube Indo pra Twitch Espero que vocês também Venham se divertir lá também Tá bom galera Um grande abraço a todos Que Deus abençoe a todos E fui